Meus amigos, bom dia. Eu vim aqui pedir vocês a minha ajuda pra poder ajudar a arrumar meu caminhãozinho. Ele sofreu um acidente e eu não tenho condição de pagar. Já vou pagar já a segunda parcela dele. Se eu não conseguir, meus amigos, arrumar ele, o banco pode querer levar ele de mim. E eu não tenho condição de arrumar ele. Eu pago aluguel, tenho três filhos. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Aqueles que puder me ajudar, amém. Aqueles que não puderem, por favor, passe esse vídeo mais pra frente. Porque aqueles que não conseguirem me ajudar, eu sei que passando o vídeo pra frente, outros vão ver e vão me ajudar. Eu não tenho condição. Sem vocês eu não vou conseguir. Então eu peço, cada um, se puder me ajudar, me ajude, no nome de Jesus. Por favor. Hoje é dia 28 de novembro de 2021. Estou falando a data pra ninguém achar que esse vídeo é velho. Tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Então, por favor, quem puder me ajudar, me ajuda. Eu não tenho condição. Tá bom? Desde já eu agradeço a cada um de vocês. Amém. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL